Ha 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 yeah Pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Sabe esses dias que tu acorda assim e lhe saca Muito louco Ela curte funk, ela é de balada Ela gosta da noite, ela é de bebê Dá um colégio com os amigos Só volta da casa ao amanhecer Viver a vida tão intensamente Não cujo saudade, é só cujo sol Quando a gente ama, não pegue o peito Mas o feitor é meu passado